Faça o movimento, faça o movimento, faça o movimento Faça o movimento, faça o movimento, faça o movimento Desce molhando, sabe secar Desce molhando, sabe secar Desce molhando, sabe secar Sabe secar Que tão estrague esse bumbum pro pai Hoje nós vamos perder Tu não pode se esquecer E depois que tem dinoto vai embaixo Escorrega no caralho Escorrega, ha, oi mini Que tão estrague esse bumbum pro pai Hoje nós vamos perder Tu não pode se esquecer E depois que tem dinoto vai embaixo Escorrega no caralho Escorrega, ha, oi mini É nada com porra nenhuma É nada com porra nenhuma No dia de hoje Nós só quer comer puta É nada com porra nenhuma É nada com porra nenhuma No dia de hoje Tchugutá, chugutá, chugutá, que é comer puta Sabe secar, sabe secar Então estrega esse bumbum pro pai Que hoje nós vamos ter Tu não pode se esquecer E depois que tu continuou Tu vai embaixo Escorrega no caralho Escorrega, ha, oi mini Então estrega esse bumbum pro pai Que hoje nós vamos ter Tu não pode se esquecer E depois que tu continuou Tu vai embaixo Escorrega no caralho Escorrega É nada com porra nenhuma É nada com porra nenhuma No dia de hoje Nós só quer comer puta É nada com porra nenhuma É nada com porra nenhuma No dia de hoje Nós só quer comer puta Gostarra, gostarra Gostarra do bocetão Gostarra, gostarra Gostarra do bocetão Gostarra, gostarra Gostarra do bocetão Gostarra, gostarra O que você está? O que você está?